Olá, pessoal! Eu sou a Val. Pessoal, eu tô de volta trazendo pra você hoje mais um barradinho. Mais um barradinho carreira única. Esse barradinho, que ele é um barradinho, não é muito grande, né? Você pode tá fazendo esse barrado em toalhas. Até mesmo pano de prato, você pode tá fazendo esse barrado. Eu fiz esse barrado, eu fiz aqui nessa amostra, nesse pedacinho de etamina, né? Eu fiz com a linha, essa linha mesclada e a agulha número 2. Mas eu vou passar pra vocês com a linha Anne, né? Uma linha Anne de uma cor só. Vou passar pra vocês. Dá uma olhada aqui, pessoal. Muito engraçadinho, bem delicadinho esse barradinho aqui. E a Val já vai passar pra você, que deseja aprender a fazer esse barradinho aqui, ok, pessoal? Então, eu já prendi a minha linha bem aqui no cantinho. Deixa a Val dar uma arrumadinha aqui. Eu prendi minha linha bem aqui no cantinho, ó. Eu já vou fazer uma, duas, três correntinhas. Faço três correntinhas. Depois que eu prendo minha linha, eu marco a terceira correntinha. Faço mais três correntinhas. E eu venho aqui na correntinha onde eu marquei, ó. E vou fazer um ponto alto. Depois, eu venho na próxima correntinha, torno fazer um ponto alto. Novamente, eu torno, vim aqui embaixo na próxima correntinha, na última correntinha, e faço um ponto alto. Então, aqui, pessoal, nós ficamos com quatro pontos altos, né? Contando com as três correntinhas. Agora, eu vou laçar a linha, deixo um espaço mais ou menos aqui de um centímetro, e vou fazer um ponto alto. Faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas. Eu venho aqui, ó, nesse espaço aqui, ó, faço três pontos altos. Aí, eu fiquei com um total de quatro pontos altos. Novamente, eu vou laçar a linha. Vou vir aqui, ó, deixar um espaço mais ou menos de um centímetro novamente, tornar, fazer um ponto alto. Torno fazer três correntinhas. Vem aqui dentro, torno fazer três pontos altos. Aí, eu vou ficar com quatro pontos altos, contando com as correntinhas. Novamente, eu laço a linha, torno, vim aqui, torno fazer um ponto alto. Depois que eu fiquei com esses três, com esses três lequinhos aqui, agora nós vamos voltar. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou voltar, venho nesse último ponto alto, faço um ponto baixo. Torno fazer uma, duas, três correntinhas. Torno, vim no último ponto alto, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Novamente, venho no último ponto alto, faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou voltar. Aqui dentro, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Quatro com as três correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar aqui nesse outro espaço. Eu faço, dou uma volta de linha na agulha, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui dentro, faço três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Ainda aqui dentro, eu vou laçar a linha, vou tornar, fazer outro lequinho desse aqui. Faço um ponto alto, faço três correntinhas. Venho aqui nesse espacinho aqui que formou, ó, faço três pontos altos. Agora, eu vou laçar a linha, vou vir aqui, ó, nessas correntinhas que nós fizemos anteriormente aqui. Faço um ponto alto, faço três correntinhas e torno fazer aqui três pontos altos. Faço três pontos altos. Agora, que já tá pronta aqui minha florzinha, eu vou laçar a linha, vou vir nesse ponto alto, nesse espaço aqui que nós fizemos o ponto alto, vou fazer quatro pontos altos. Vou tornar, laçar minha linha, vou deixar mais ou menos um espaço e vou fazer outro ponto alto. Então, tá aqui, pessoal, nosso primeiro motivo já tá pronto, dá uma olhada aqui. Você pode tá fazendo com uma linha fina também, se você deseja fazer. Nós vamos começar a fazer o segundo motivo. Essa parte que nós vamos começar aqui é como se fosse essa parte aqui, ó. Eu faço três correntinhas, vem nesse espacinho aqui, eu vou fazer três pontos altos. Laçar a linha, novamente, venho aqui, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, venho aqui novamente, torno fazer. Três pontos altos. Nós estamos voltando, repetindo o que nós fizemos aqui no primeiro motivo. Laçar a linha, novamente, sempre deixando um espaço, um centímetro de espaço. Uma, duas, três correntinhas, venho aqui, faço três pontos altos. Torno, dá uma laçada de linha na agulha, venho aqui, torno fazer um ponto alto. Então, aqui, pessoal, nós já temos esses três lequinhos, da mesma maneira que nós fizemos o início do primeiro, né? Nós vamos fazer nesse aqui. Eu já tenho três bloquinhos desse, eu vou fazer três correntinhas, eu vou voltar. Aqui nesse espacinho aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Torno, vim aqui, torno fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, venho aqui nesse último ponto alto, faço um ponto baixo. Lembrando que nós estamos repetindo o que nós fizemos no primeiro motivo. Uma, duas, três correntinhas, volto. Aqui dentro eu vou fazer três pontos altos. Ficando com um total de quatro pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar aqui nessas três correntinhas, ó. Falar, dou uma laçada linha uma vez, venho aqui, faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Aqui dentro eu vou fazer três pontos altos. Ficando com um total de quatro pontos altos. Ainda que dê, nós vamos trabalhar mais um lequinho desse aqui dentro. Eu venho aqui, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, nesse espaço, faço três pontos altos. Aqui dentro nós já trabalhamos, agora nós vamos laçar a linha, vamos trabalhar aqui nessa correntinha, ó. Vou fazer aqui também um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui dentro, faço três pontos altos. Três pontos altos. Laçar a linha na agulha, venho aqui, ó, vou fazer. Nesse espacinho que nós já temos aqui, nós vamos fazer quatro pontos altos. Por que que a gente vai fazer quatro aqui? Porque aqui nós não temos correntinha pra somar com os pontos altos. Então, nós já vamos fazer diretamente quatro pontos altos. Então, assim, pessoal, nós fizemos mais um motivo do nosso barradinho. Então, ela tá aqui, ó, a Val, espero que vocês... A Val, espero ter ajudado você, que é iniciante, você que deseja aprender a fazer esse barradinho. Então, tá aqui. Se você ficou com alguma dúvida, é só você voltar um pouquinho o vídeo ou parar o vídeo. Ok, pessoal? A Val agradece vocês e até mais!